Os dois são um pouquinho, mas a gente tem que pegar pra escola e pegar de preparado. E aí, João? O João curtiu muito! A Malu tá... Deu pra perceber, tá rígida! Tá, fica tranquila. Solta agora, as duas mãos pra frente. A Pro vai te ajudar a desmontar, tá, João? Olha, ele já tá se espindo já. Você vai ficar com esse pé aqui, vai passar a perna, vai ficar com essa mão, vai passar a perna como eu falei pra você passar quando você subiu. E vai apoiar nesse estribo. Vem, eu tô aqui com vocês, vai, passa a perna. Passa a perna pra baixo. Agora eu ponho em força. Em força. Vem pra frente, você vai lá. Faz carinho nele, agradece que ele foi gentil, não foi? Foi. Ó, agora a Pro vai ajudar o João, tu não tá, né, João? Vem. 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 Olha a minha boneca. Ele já tava tirando já. Você nasceu pra isso, hein, meu? Ai, que nem eu. Você tirou o pé daquele estribo lá, amigo? Nossa, eu já tô com o pé, ó. É, eu já tô com o pé. Você colou, você tirou o pé? Vem, Capro. Faz carinho no seu cavalo, que ele foi gentil com você. Sempre pela frente do cavalo, ó. Não vai pelo popô. É. Pronto. Pode tirar o capacete, amigo. Que a Pro guarda o capacete pra você, tá bom? Cuidado aqui, ó. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigado.